O meu carro quebrou e eu senti uma sensação enorme de impotência, porque eu não entendo nada de mecânica, não entendo nada sobre carros, tive que levar meu carro a uma oficina e confiar que a oficina fosse boa, que tivesse mecânicos bons, que entendessem do que estava fazendo e que, além de encontrarem o problema, cobrassem um preço justo pelo serviço. Então, quando eu recebo pacientes no consultório, eu tenho essa mesma sensação de que eles chegam sem saber nada sobre a sua saúde metabólica, como ela influencia na sua longevidade, como ela influencia na sua qualidade de vida e se eles recebem um diagnóstico de uma doença, seja depressão, transtorno bipolar, seja diabetes ou mesmo apenas resistência à insulínica ou se eles têm doenças mais graves, câncer, HIV, eles chegam totalmente desesperados, assustados, porque não têm as informações básicas. E nesse canal eu quero te dar as informações básicas sobre saúde metabólica para que você chegue nas consultas com o seu médico, com o seu psicólogo, com o seu nutricionista sem esse desespero de que você não sabe nem por onde começar.